Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A desembargadora da Justiça Estadual, Carla Maria Santos dos Reis, indeferiu um pedido de eliminar que pretendia a autorização do funcionamento de concessionárias de veículos em Manaus. A decisão da desembargadora estadual se baseou em uma decisão semelhante do Supremo Tribunal Federal que, apesar de ter dito no dia 8, autorizava a decisão aos governos estaduais, também embasou decisão negativa, dando prioridade para o distanciamento social como ferramenta fundamental no combate ao coronavírus e à Covid-19. Informações completas sobre essa decisão você acompanha no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias. Legenda Adriana Zanotto